E aí, tudo bem? Aqui o professor Diego Fontes, da Inapol. Estou passando aqui para trazer uma notícia maravilhosa para você. Estão abertas as matrículas para a nossa turma Ultimate Senado Federal. O que é o programa Ultimate? Eu costumo dizer que o Ultimate é muito mais do que um curso, porque tem tudo que um curso tem, aulas em PDF, aulas em vídeo, questões, mas o diferencial é o acompanhamento individual. Você vai ter um coach que já é policial do Senado, ao seu lado, para identificar ali quais são os seus gaps de aprendizagem, o que você precisa evoluir. Além disso, você terá ao seu lado o nosso psicanalista da Inapol, o Dr. Tarto Martins, com sessões individualizadas, trabalhando ali os seus bloqueios psíquicos que te afastam da aprovação. Vai ter correção de redação, simulado. E olha só, o Ultimate, você tem uma preparação realmente completa, onde nós nos preocupamos, inclusive, com a sua preparação para o teste físico. Então nós temos grupos de treinamento para o teste de aptidão física do Senado Federal. Durante seis meses você vai ter um acompanhamento individual. Claro, você vai ter acesso ao curso durante um ano, mas são seis meses de acompanhamento individual com sessões individualizadas com o seu coach. Você vai ter três sessões com o seu psicanalista. Material super completo. Hoje essa oportunidade está acessível. Agora corra, porque são poucas vagas. As nossas turmas Ultimate, elas costumam encerrar rapidamente. Tanto é que a boa parte do ano as matrículas estão fechadas e tem, inclusive, lixo de espera. Então aproveita que ainda tem algumas vagas e faz o que agora? Agora vai aparecer um botão aqui na tela. Você vai clicar nesse botão, arraxar para cima e garantir a sua vaga. Eu te encontro nas aulas, no nosso acompanhamento individual, na nossa primeira entrevista. Um abraço e até a próxima.